Programa APASB na TV, apoio cultural, Walter Beltrame, materiais de construção. Olá, amigos da TV Santa Maria, sejam muito bem-vindos ao nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB? Acesse o site da Associação www.apasmrs.org ou os perfis da Associação nas redes sociais no arroba APASME Oficial. E neste mês de setembro, em comemoração ao dia 9 de setembro, a APASME saúda a todos os profissionais da administração, administradores e tecnólogos da área de gestão, pela passagem do dia 9 de setembro, Dia Nacional do Administrador. A APASME e toda a sua diretoria saúdam a todos os profissionais e associados. Falando em administração profissional, vamos falar um pouco da importância desta área junto ao setor público e privado, E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a presença dele, que é presidente da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, administrador e professor da UFSM, Gilberto Martins Santos, que hoje está aqui com o nosso estúdio e vai falar também um pouco sobre o trabalho da associação e como está também o cenário da atual conjuntura política, econômica e social e a influência da administração diante de todo esse contexto. Obrigado, Gilberto, pela sua presença no nosso programa, satisfação em poder recebê-lo. Você que já é, digamos, da casa, né? Nosso presidente da associação, nos representa enquanto profissionais. A gente quer saber também, a gente tem acompanhado seu trabalho recentemente aí de cursos, de eventos e também de mobilização para a valorização do administrador. A gente quer saber contigo já, Diante do atual cenário econômico, político e social que a gente vive, principalmente político, inclusive, né? O setor público ainda carece de administração profissional. O que fazer para reverter esse quadro de politicagem, de troca de favores? O que pode se fazer? O que a administração pode fazer nesse sentido? E o que você enxerga diante desse hábito? Bom, boa tarde, Rodrigo. Uma saudação especial aos nossos telespectadores. Nosso programa já está completando quase dois anos, fecha esse ano dois anos de programa. E a PASB é uma associação que se preocupa e se envolve com as questões relacionadas à profissão. E é uma entidade que tem uma preocupação muito grande com o processo, né? Como um todo, da vida do administrador no contexto de sua atuação, seja no ambiente das empresas, órgãos públicos e privados. Em relação à pergunta, é interessante nós verificarmos que a atuação do profissional da administração, ela se faz extremamente importante. Isso, ao longo da evolução da profissão como ciência, nós temos uma preocupação de formar cada vez profissionais melhores para atuar no mercado de trabalho. profissionais que estejam habilitados, capacitados e que tenham uma compreensão do que aquilo que nós chamamos de abordagem sistêmica, da visão do todo. E a administração pública, ela carece de uma profissionalização na ação. Hoje, a gestão pública precisa ser encarada como uma obrigação do servidor em termos éticos, em termos de entrega de um serviço melhor para o cidadão. Isso nas diferentes esferas da ação pública. E essa ação, ela só se faz com a compreensão de que o papel do administrador, ele tem um papel político na essência de gerir uma organização sempre para o melhor bem, que é o bem comum, uma finalidade que é o bem comum. Então, nesse sentido, a administração carece hoje ainda de profissionais que se envolvam com a ação da administração e não com a ação política relacionada mais a sistemas partidários. É uma grande dificuldade, muitas vezes, quando alguns gestores ocupam cargos de confiança dentro da esfera pública, funções gratificadas, poderíamos assim dizer também que existem, a ligação com a questão política fica muito forte. Então, esses nós de relacionamento e conflitos de função são muito causadores de problemas no sistema. Ainda faltaria, digamos, a qualificação técnica ainda. Talvez seria isso, saber, que move, dificulta o administrador a ingressar mesmo. É porque, se a gente for observar, alguns cargos do direito também, talvez, por exemplo, procurador, procurador jurídico, geralmente, é um cargo político, mas também, geralmente, por força de lei, é ocupado por formados em direito. E na administração, a gente não vê muito essa perspectiva. O que você pode visualizar futuramente em relação a esse sentido? O Conselho Federal de Administração tem uma preocupação de fazer com que a profissão de administrador seja reconhecida como um direito de você agir dentro da tua área de conhecimento, dentro da tua área de ação. E hoje a gente vê que a maioria dos empreendedores que surgem e atuam no mercado tem certas deficiências em termos de capacidades de gestão. Então, o Brasil, nessa preocupação com a sobrevida, digamos assim, de empresas pequenas que surgem através da ação do empreendedor, precisa se preocupar com alguém que dê suporte a essas pessoas, que têm uma habilidade técnica, mas que ainda não têm a compreensão de um sistema como um todo. E que isso é atribuição do administrador. Então, a ação do administrador deve fortalecer e dar suporte a essas organizações para que elas se tornem organizações que crescem ao longo do tempo e que não ocorra como os dados estatísticos hoje no Brasil, 80% das empresas morrem até o segundo ano. E gerando desemprego, inclusive, problema econômico no país. Problema econômico. Além disso, na sua opinião, por que projetos de lei que busquem profissionalizar a administração pública enfrentam tanta resistência para serem votados pelo Congresso Nacional? A gente tem um projeto de lei atualmente que está em evidência, está em consulta pública para o Senado, que busca justamente mexer na lei do administrador para poder inserir ele mais no mercado de trabalho, inclusive no setor público. Mas tem observado grande resistência dos nossos congressistas em fazer essa votação andar. O que você acha que isso tem? O que está impedindo isso de andar? Será que é a categoria? Será que é o interesse do legislativo? A sua opinião, o que está influenciando isso? Tem múltiplos fatores que afetam você criar uma legislação, porque no momento que você cria uma legislação, você tem que colocá-la em prática. No momento que você coloca em prática, você vai gerar certas situações que a atuação do gestor profissional acarreta um posto de emprego a mais na empresa, acarreta talvez a perda de uma função por alguém que não é da área, mas é natural essa resistência e esses obstáculos. Em termos de congresso nacional, a gente sabe que alguns processos não são levados em consideração, não são tão importantes assim, na consideração que hoje há problemas mais emergentes sendo discutidos. Então, essa questão fica relevada ao segundo plano, mas ela é tão importante para que o profissional formado tenha oportunidade em campo de trabalho, que os próprios profissionais hoje têm que desenvolver, através de associações, como é o nosso caso, uma luta para que os conselhos regionais participem dessa ação e de atuação junto ao Conselho Federal e o Conselho Federal exerça uma apreensão no Congresso, porque é natural se lutar por a área que você pode contribuir mais pela sociedade. E a administração é uma área muito importante da sociedade. Nós temos lacunas grandes, digamos assim, dentro dos órgãos públicos, da esfera pública, que não são culpados por administradores. Judiciário, digamos. Judiciário, talvez, né? Então, tem diferentes áreas da esfera pública, não são culpados por administradores. E nós entendemos que o administrador tem uma compreensão de um sistema mais macro e que pode contribuir mais com o processo decisório para gerar maior eficiência e dar mais eficácia, e ir tornando assim mais efetivos os processos de gestão. Ainda nessa questão de contribuição em relação à profissionalização da administração no setor público, na sua opinião, professor, ainda, é possível, diante de todo esse contexto atual que estamos vivendo, gerar inovações na gestão de organizações públicas, diante de todo esse aparato burocrático, até mesmo político, que entrava o desenvolvimento da administração pública? Ou é preciso primeiro mudar a lei para depois se difundir a inovação? Que perspectiva você verifica nesse sentido de gerar inovações no setor público, professor? A inovação hoje, ela está presente já por uma ação do próprio sistema, né? O sistema está se dando conta que se você não inovar, se você não entregar serviços melhores ao cidadão, o cidadão vai reagir de alguma forma. Ou seja, a ineficiência do sistema está acarretando uma série de dificuldades para que o próprio legislador reformule alguns processos, né? E, nesse sentido, a legislação, ela... Como nós somos um país ainda altamente burocrático, né? E baseamos-nos em leis, muitas vezes temos um excesso de leis, uma dificuldade muito grande de fazer com que as leis sejam mais próximas à realidade daquilo que a sociedade espera. Então, nós temos processos burocratizados que nos obrigam, de certa forma, à medida que isso se desenvolve, a propor inovação. E a legislação é um impeditivo, ela é um obstáculo. E a alteração na legislação se faz de grande importância... Mas aí entra outro detalhe, que é a compreensão do legislador e o conhecimento dos processos. E nós sabemos que nossos legisladores não têm essa compreensão, né? Então, a inovação, ela está ocorrendo de forma... Lá no processo, na ponta. Então, nós temos muitos processos que estão sendo melhorados pela ação dos próprios indivíduos que compõem o sistema, pelo conhecimento, pela experiência e pela necessidade de você entregar um serviço melhor. Algumas estruturas públicas estão muito preocupadas e têm uma contribuição fundamental nesse processo. E a educação é o caminho, tem sido, né? Então, surgiram no Brasil uma série de programas de mestrados profissionais que trabalham justamente inovação na gestão pública. Trabalham questões de macroestrutura, de estruturas e de processos. Então, esses mestrados estão dando um suporte muito importante, né? E são alavanca de inovação. Desse da qual você faz parte, né, professor? Inclusive, que é da universidade, está aí te ressaltando, que é o mestrado profissionalizante em gestão de organizações públicas, da qual o professor Gilberto faz parte também, é professor lá. Que perfil você tem visto desses profissionais, professor, em relação à gestão pública? Eles são profissionais do setor público de carreira? São mais CCs? Que perfil está preponderante lá? Nós temos um perfil de aluno hoje que são de diferentes órgãos. Então, como eles são de diferentes órgãos, alunos têm diferentes necessidades. Então, trazem também diferentes conhecimentos que agregam muito no processo de formação. E a geração do conhecimento através do estudo desses processos vai gerar inovação, porque conhecendo melhor os processos e sabendo como entregar um produto melhor, o nosso aluno, ele vai e começa a intervir nos processos. E isso vai ser uma reação em cadeia, o inverso, né? Ou seja, nós estamos partindo de baixo, cobrando para que nós chegamos na legislação. Então, assim, uma ação do órgão vai fazer com que haja necessidade do nível superior rever suas portarias, resoluções, e a própria legislação também vai acabar tendo que se adequar a esse processo de inovação. Então, assim, temos leis extremamente complicadas de serem aplicadas na prática, né? Então, é preciso que o legislador entenda que a sociedade em evolução e que ela necessita de demandas mais rápidas precisa se alterar. Então, a legislação vai sofrer com isso essa pressão da sociedade. E para 2018, professor, o que você percebe de cenário? Será que temos novas lideranças surgindo? Será que essas mudanças que estão ocorrendo de inovações lá nas bases dos processos gerenciais vão refletir isso em 2018? Ou acho que ainda nós temos que caminhar um pouco mais para evoluirmos? Olha, o país vive uma situação complicada hoje, né? E nós temos um sistema político que está conturbando todos os demais setores da sociedade, né? Nós temos um sistema político que tem problemas enormes, né? Tem uma dificuldade de regeneração em função do desgaste que ele está sofrendo e que acho que em 2018 nós não teremos nenhuma a curto prazo nenhuma mudança significativa que possa trazer para a sociedade um outro perfil de candidato um outro perfil de cidadão que se proponha a mudar esse contexto social. Então, nessa esfera e essa semana estávamos conversando o sistema legislativo tem sido e está sendo o ator negativo em todo esse processo de inovação. Nós temos hoje uma situação no país em que nós não sabemos como será o dia de amanhã. Então, ainda, na sua opinião nós não ainda estamos com esse ponto de amadurecimento a nível de chegar e propor uma mudança para 2018, né? Eu acredito que as novas... Vamos demorar um pouco ainda. A nova geração que está vindo com a formação ética com a compreensão de toda essa turbulência no sistema possa entender que nós precisamos de um sistema onde as pessoas sejam éticas profissionais competentes e que entendam que quem está na ponta o cidadão na sociedade que é um serviço melhor um serviço de qualidade um serviço... Certamente vai se exigir mas talvez ainda não esteja ainda a nível de propor mudança ou porque é recente ou porque não chegou a votar digamos ainda, né? Porque isso a Lava Jato e suas nuances ainda vão virar história. Isso vai ser estudado e as novas gerações provavelmente que vão ter isso como exemplo. A pessoa que vai agora para um breve intervalo e você que está nos assistindo aguarde que nós já voltamos. Na vida você tem muitas escolhas qual caminho seguir qual escola estudar qual profissão atuar em quem confiar é por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas Casa Maria Amparo Assistencial a Pessoas em Tratamento Oncológico Uma conversa pode transformar uma vida por isso compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém O CVV está com um número novo Ligue 188 A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado Atendimento 24 horas Disque 188 e converse com um de nossos voluntários CVV Centro de Valorização da Vida A linha que faz você seguir em frente Voltamos a apresentar nosso programa Apasme na TV O programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria aqui na nossa TV Santa Maria Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame Este é o nome em materiais de construção Dando continuidade a nossa entrevista aqui desde o primeiro bloco estamos recebendo em nosso estúdio a presença dele que é presidente da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria presidente da PASM administrador professor da Universidade Federal de Santa Maria Gilberto Martins Santos que está aqui conosco fazendo uma análise do atual cenário político econômico social inclusive a influência da administração profissional nessa perspectiva dando continuidade professor a nossa conversa do primeiro bloco a gente queria já focar um pouquinho agora nesse início de segundo bloco no setor privado a gente tem observado ainda que algumas empresas principalmente empresas de médio e grande porte ainda resistem em contratar administrador profissional para gerir ocupar cargos de gestão na sua opinião por que isso ainda acontece será que é um problema da categoria é um problema na formação profissional a legislação que ainda é fraca é tênue nesse sentido o que você percebe que há essa resistência ainda nas pequenas médias e grandes eu nem falo nas pequenas ainda mas nas médias e grandes empresas nesse sentido eu acho que uma das coisas que se leva em consideração a ocupar cargos nível mais alto da administração em empresas privadas é a trajetória do profissional e muitas vezes profissionais que tem uma longa experiência na empresa não são formados na área da administração então são em diferentes áreas são formados e isso faz com que a experiência conduza eles a postos mais elevados dentro dessa estrutura outra questão é as empresas familiares normalmente empresas familiares os postos de gestão são ocupados por membros da família e que ao longo dessa experiência vão buscando uma formação e essa formação acontece a gente sabe que pela aptidão pelo desejo da pessoa em determinada área é parecida com a micro e pequena empresa que acaba sendo familiar às vezes ela cresce e depois se desenvolve e acaba com aquela cultura pequena e micro empresa ainda se levando para o grande porte e dessa forma os postos então na alta administração são ocupados mais por experiência conhecimento técnico e uma coisa interessante é que o contexto da administração hoje nos obriga a uma formação de um profissional melhor e muitas vezes os programas de formação dos nossos alunos ainda não atendem as contingências de mercado um mercado em evolução que você precisa adequar um programa de curso para trazer um aluno formado mais próximo da realidade então você tem um gap entre o processo de formação e o processo de qualificação do jovem no ambiente da empresa você acha que as nossas academias ainda estão correndo atrás do mercado em vez de estarem à frente e o mercado a seguir são seguidoras mais ou falta essa iniciativa ainda? uma das grandes preocupações é a questão teórico-prática nossas academias estão mais voltadas à questão formação teórica conceitual do aluno para ele entender o contexto sistêmico e a realidade das empresas é contingencial é a todo momento então essa realidade contingencial faz com que muitas vezes o aluno ao chegar no ambiente de trabalho ele precisa de um processo de amadurecimento e esse processo de amadurecimento ele só conquista com uma prática então a maioria dos programas hoje de formação de administradores dos diferentes cursos que existem pelo país estão adotando metodologias ativas ou seja ou seja o processo de você inserir o aluno já com estudos de caso trazendo a realidade da empresa para a realidade acadêmica fazendo com que o aluno tenha compreensão desse mundo então isso é extremamente interessante essa reformulação curricular que está havendo a nível de Brasil em diversas instituições das quais a gente conhece não estão havendo essa reformulação eu acredito que num curto espaço de tempo nossos programas de curso estarão já no mesmo nível do que o mercado está necessitando então um profissional de administração quando ele acaba o curso ele automaticamente está habilitado um programa de trainee de grandes corporações sem enfrentar a menor dificuldade isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos que não basta eu ter um domínio teórico mas que eu preciso também ter o domínio prático ter esse equilíbrio entre a teoria e a prática para também justamente além de chamar poder se engajar mais na teoria também justamente sentir mais gosto para a profissão quando você sai da teoria e vê a prática e vê que aquilo que você está aplicando na prática realmente é fruto da teoria torna-se muitas vezes mais prazeroso prazeroso é uma forma também de melhorar a educação melhorar inclusive a formação profissional reduzindo evasão desperdício inclusive de recursos nesse sentido além disso voltando agora um pouquinho para o setor público que é tão polêmico que a administração profissional justamente carece de ter maior influência nesse sentido na sua opinião até observando recentemente o cenário a intenção da PASM também propor essa aproximação com os poderes legislativos da região central aqui do Rio Grande do Sul na sua opinião a sociedade ainda não compreendeu a importância e a força que o poder legislativo tem na administração pública nós pretendo comparar isso essa pergunta porque a gente vê no dia a dia os membros desse poder legislativo porque são figurões são celebridades e você vê poucos cidadãos poucos profissionais cidadãos comuns profissionais empreendedores do dia a dia ocupando sendo membros do poder legislativo será que a gente não entendeu ainda como sociedade a força que o poder legislativo tem? Olha, duas coisas a sociedade não entendeu a força que ela tem esse é o primeiro ponto a sociedade que não entendeu a sua força ainda a sociedade que não entendeu a sua força e quando a sociedade relega a decisão dentro de um sistema legislativo a pessoas que são figurões ou são pessoas expoentes da sociedade no sentido de uma trajetória familiar por exemplo que no país hoje é muito visível isso nós temos uma trajetória familiar de membros da família por gerações ocupando o poder legislativo não se dá conta celebridades atores atores e a sociedade não se dá conta e continua a eleger pessoas que não tenham habilitação um vereador um deputado um senador tem que ter a compreensão daquilo que a sociedade quer daquilo que a sociedade espera dele e tem que ter a capacidade de entender quais são suas atribuições maioria dos vereadores não querendo abrir uma frente de batalha não querendo abrir uma frente de batalha não tem a compreensão do porquê que eles estão lá e qual o seu papel frente aos anseios da sociedade e tratam o poder legislativo como uma esfera de poder seu de poder pessoal e não é isso que a sociedade espera e a sociedade precisa amadurecer e precisa mostrar que quem faz do legislativo um ambiente seu não pode prosperar dentro do processo só que falta qualificação para os nossos legisladores sem dúvida sem dúvida hoje nós nós temos a pasme desenvolver um programa de formação e capacitação de vereadores e a gente vai ter que abrir isso para aqueles que quiserem ser futuros legisladores no sentido que você tem que ter a compreensão do que a sociedade espera de ti quando você está de posse daquele poder e esse poder é um poder muito grande que a sociedade entrega para alguém que vale representar uma coisa outro dia eu ainda disse uma coisa que me chamou muito a atenção no seguinte sentido hoje se culpa muito a sociedade pelos problemas decorrentes da ação do político mas veja bem vamos partir do seguinte pressuposto quando você deposita o voto alguém para te representar tu não espera tu não está dando voto que ele vai cometer um ato de má fé ou seja o cidadão tem a boa fé você não enganar nada o cidadão tem a boa fé que você está dando concedendo o poder a alguém que vai lhe representar e que vai representar os seus anseios então o cidadão não é responsável pelos atos do político eu não sou culpado como a gente vê em algumas coisas da grande mídia que o cidadão é culpado pelo sistema político que está lá eu te vejo um pouco nesse sentido porque e onde é que está a boa fé na ação de votar eu vejo parte do princípio da nossa legislação que partimos da boa fé nós partimos da boa fé nós acreditamos naquela pessoa que vem e se propõe a trabalhar por ti que é o cidadão e que vai te representar eu não sou responsável pelas ações negativas que ele tomar depósito do cargo então tem que parar com esse estigma de que a sociedade é culpada pelas ações do sistema legislativo e é como o dia a dia se culpar a sociedade mas a sociedade que elege nós talvez tenhamos nossa parcela de culpa mas talvez esteja justamente também entender que estando lá às vezes há essa mudança no perfil do legislador essa parcela de culpa essas politicagens eu diria que essa parcela de culpa está pela falta de conscientização da sociedade no sentido de que eu não conheço as atribuições do cargo que eu estou concedendo àquele indivíduo falta esse conhecimento isso passa certamente também pela educação com certeza hoje a nossa educação às vezes foca tanto tecnicamente e deixa formar a formação cidadã falta formação cidadã nos nossos currículos sim ainda entra nesse sentido professor falando em questão de formação de educação Santa Maria é destacada na região central aqui como uma grande cidade formadora de profissionais na sua perspectiva nós ainda vamos conseguir reter grande parte desses profissionais ou vamos estamos parados e não há nenhum movimento de sentido para buscar angariar essas provas profissionais que se formem que fiquem aqui e que desenvolvam aqui gera inovação como é que você vê sentido a questão da retenção de profissionais em Santa Maria Santa Maria é um grande centro de formação de capital intelectual Santa Maria gera conhecimento através das diferentes instituições de ensino e um conhecimento qualificado um conhecimento que é apropriado e que o egresso dos cursos o cidadão leva consigo a dificuldade de você reter talentos a mais talvez pelo contexto do município a nossa vocação econômica a nossa realidade baseada no comércio mais que na indústria a nossa vocação em termos agrícolas onde você tem uma participação econômica maior da questão agrícola da região central do setor agrícola da região que são bastante agrícola essencialmente agrícolas exceto Santa Maria que é mais no comércio Santa Maria tem um comércio mais pujante então tem essa dificuldade da retenção na área da saúde por exemplo Santa Maria retém muito desse capital intelectual é uma área que é em expansão é referência no Brasil inteiro então nossas instituições são referências no Brasil inteiro mas na área tecnológica não deixamos a desejar na área tecnológica nós temos uma carência da retenção desse capital porque nós não temos o segundo passo que é a empregabilidade daquele capital será que isso passa pela industrialização pelo maior crescimento industrial será ou você acha que essa vocação ainda falta melhorar ou melhorar mais os serviços o comércio ou mudar ou agregar a industrialização nesse sentido nós temos alguns entes por exemplo dentro da UFSM tem a empresa as empresas júniores que dão suporte aos alunos é o passo inicial mas nós temos a incubadora as duas incubadoras tanto a incubadora social como uma incubadora tecnológica ela faz um papel de retenção de talentos e faz com que esses talentos possam desenvolver internamente todo o seu conhecimento para depois sair para o mercado então nós temos um potencial de inovação muito grande talvez nós devêssemos apropriar um pouco mais esse capital na área de serviços porque você falou que na área da saúde a gente consegue na área da saúde isso é visível isso é possível fazer mas e na área na indústria nós temos uma base industrial muito fraca em Santa Maria ainda com o potencial que Santa Maria tem de um polo regional de polo regional e do entroncamento rodoviário que tem um acesso facilitado a portos tem um aeroporto bacana então nós estamos agora tendo uma infraestrutura de base que permite talvez deslocar daqui todo o conhecimento ou gerar aqui muitas inovações e a partir de Santa Maria você entregar isso então significa que no seu ponto de vista já começamos então a mudança de vocação iniciando iniciamos pelo menos né na sua palavra você percebe você acredita que já iniciamos esse processo esse processo de retenção do capital intelectual já foi já iniciou o que nós precisamos trabalhar mais é a questão do empreendedorismo nós temos bons projetos o FSM tem bons projetos acredito que nas demais instituições através das empresas júnicas que você falou da incubadora tecnológica e as diversas instituições que estão atuando no município elas têm uma vocação de fortalecer o empreendedorismo também até para fixar justamente esses novos profissionais que saem das academias sem esse fórum por aqui sem dúvida o nosso tempo de televisão é curto sabe que esse assunto é extremamente vasto dá para ficar em debate por um bom tempo mas o nosso tempo é curto a gente te agradece pela presença em nosso estúdio para falar um pouco sobre o cenário da administração perante o contexto político econômico e social em nosso país obrigado pela sua presença e você estará assistindo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro e aí e aí Programa A Paz Bina TV Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural